O que é que estão aí a olhar? Siga inteiro o vídeo em 5 segundos, mas antes disso, cliquem no subscreve e já agora, subscrevem também os meus parceiros porque eles são top! E como é que é a motinha? Daqui a pouco vou estar fazendo algum play-day game. Vou-vos mostrar um jogo chamado Sky Force que é tipo shooter, é um shooter de arcade. Vou imitar um bocadinho. Os jogos antigos. Eu fiz ainda com alguma segunda. Este nível é muito fácil. Já tinha gravado um nível, não este no outro nível. Mas o engraçado é que... É que difícil. Isto não gravou. Esta saída é 0.2% Não, 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 não. Vamos afundir. É um jogo e não sabe, eu tenho que chamar aqui. Ohhhh. E aqui o nosso lado. Nada especial, mas é super fácil. Então, o palo ativo agora no que está na ponta. Não, não. Não, não, não. Isso não está como se você não. O que são os jogadores? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.